Eu quero ver todas as mãos pra cima! Boa noite, doutores! Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês me apresentando. Meu nome é Daniela, sou gerente regional de vendas aqui no Rio de Janeiro. E hoje, muito feliz por poder apresentar pra vocês uma super oportunidade aqui. Um evento muito legal pra gente apresentar a imersão OrtoDigital. E vou começar falando, rapidamente, sobre essa oportunidade dentro de um mercado que tá crescendo tanto, né? Que é o mercado dos alinhadores, o mercado de Invisalign. E hoje a gente sabe que, ainda assim, representa menos de 10% do mercado de consumidores que a gente ainda tem muita coisa pra explorar. E vocês devem estar vendo que a Invisalign investe muito, tem investido cada vez mais em marketing, investido em tecnologia, pra gente fomentar cada vez mais esse mercado e trazer cada vez mais pacientes. Como Live Update, Moderate 26. E o maior investimento de todos, que é na parte educacional, que é em vocês, doutor Invisalign Doctors, justamente pra trazer cada vez mais uma ortodontia de qualidade. Então, eu quero falar sobre a imersão OrtoDigital. Essa que é a oportunidade com um curso totalmente completo, que traz 10 aulas, então, com foco na ativação de pacientes. Vocês vão ter gravações disponibilizadas. Então, caso alguém não consiga assistir uma das aulas, elas estarão gravadas durante uma semana pra vocês assistirem. Terão um grupo do WhatsApp também, onde vocês poderão ter o networking, trocar informação, ter todo o suporte também entre as aulas. Então, é um curso, um programa muito completo e que a gente vem trazer hoje pra vocês, junto com a doutora Andréia Santos, que é a grande mentora aí do projeto e vai se apresentar, vai falar um pouquinho da história dela, como ela começou na Line, como ela chegou a Top Doctor, como Diamond, Diamond Elite, Emerald, e vai trazer um pouquinho da história dela, vai trazer, vai contar pra vocês essa história tão transformadora e tão legal. E no final, ela ainda vai trazer uma mega surpresa pra vocês que se inscreverem até amanhã na imersão. Então, vou deixar pra ela contar aí, mas é bastante coisa legal. Espero que vocês gostem, aproveitem. Estamos aqui pra tirar qualquer dúvida também. No final, a gente vai também poder esclarecer qualquer coisa que vocês ainda tenham de dúvida. Então, vou convidar a doutora Andréia. Boa noite pra todo mundo. A Dani já explicou mais ou menos o nosso projeto. É uma honra estar aqui com esse grupo aí da Line, que eu sou apaixonada pela educação continuada, como a Dani falou. Todos esses times queridos que convidaram você, você foi selecionado pra estar aqui essa noite, porque a Line vê realmente o seu potencial. Então, o objetivo aqui dessa noite, eu estar passando pra vocês o que aconteceu na minha vida, o meu case e não de outra pessoa. O tudo que eu fiz, eu quero contar pra vocês, porque eu acredito que o que eu apliquei, se você aplicar também, vai ser um case de sucesso e vai ser maior que o meu ainda. Então, o objetivo aqui é a gente bater um papo hoje, tirar as dúvidas. Aí vocês podem perguntar à vontade, estamos aqui pra trocar experiências, e que vocês saiam daqui mais seguros e confiantes que é possível sair do zero ao Diamond e sem mágica, só com planejamento. Então, como é que esse projeto funciona? Essa imersão OrtoDigital. São vários speakers do Brasil que vão estar fazendo esse projeto, e nessa região aqui do Rio e do Espírito Santo, eu vou ter a honra de estar aqui fazendo esse projeto junto com vocês. E o que a gente pretende pra esse projeto? Primeiro, eu vou começar contando um pouquinho a minha história. Eu até já vi que tem uma amiga minha, Érica, aí da UERJ, eu passei rapidinho aí nos participantes. Eu fiz odontologia na UERJ, eu fiz pós-graduação em ortodontista na UERJ. Isso é pra mostrar pra vocês, assim, quanto tradicionalista a minha formação. Depois eu fui um pouquinho, fiz residência autoligável, fiz também um pouquinho de técnica lingual, e aí resolvi fazer o credenciamento da Invisalign. Mas na época, assim, eu não entendia muito bem como é que funcionava, mas fui lá e fiz o credenciamento, mas ficou meio que guardado ali na caixinha, e eu vou explicar pra vocês. Depois eu fiz o credenciamento do Propel, aí eu adquiri meu Aitero, começou essa minha jornada na Invisalign, e aí eu fui Diamond, Diamond Elite, Emerald, e eu quero contar pra vocês tudo o que eu fiz, sem esconder nada de vocês, porque eu acredito que assim vocês também vão conseguir fazer o mesmo trajeto que eu e até a maior. Primeira coisa, por que eu quis fazer o credenciamento com a Invisalign? Meu consultório estava ruim? Eu estava precisando de paciente? Não, não era por isso. Eu comecei a perceber que tudo estava mudando muito. Vocês lembram da época da videolocadora? A gente ia lá, alugava filme, era mó barato escolher o filme do final de semana. E quem hoje pega filme na videolocadora, gente? Ela acabou. Hoje todo mundo só quer Netflix. Lembra táxi? Pegar táxi era uma coisa cara, que quase ninguém pegava táxi. Hoje quem não usa Uber? Hoje a gente prefere às vezes ir num evento de Uber do que ter que ir de carro, procurar um estacionamento, né? E linha telefônica? Eu lembro que eu vou fazer 25 anos de casada esse ano. Há 25 anos atrás, quando a gente comprou uma linha telefônica, era uma fortuna, porque a linha telefônica era muito valorizada. Hoje eu não tenho nem mais telefone fixo na minha casa. Então esse é o ponto. Hoje em dia o mercado pede alinhador. Então, quanto mais tempo a gente demorar pra entrar nessa onda, a gente vai se arrepender de falar assim, por que eu não comecei antes? Que foi a minha raiva de ter feito o credenciamento e ter demorado um pouquinho ali pra começar. Então, outra coisa importante, pensar no perfil do nosso paciente. Quando eu fiz o ERG, eu falava assim pro paciente, você vai ter que usar estroral, beleza. Máscara de tração reversa, beleza. Não pode comer chocolate que vai quebrar o bracket, beleza. Hoje em dia, o paciente quer um aparelho que não apareça, um aparelho que trate rápido, que não atrapalhe ele pra nada. Quem consegue hoje botar um estroral numa criança que gosta de ser blogueirinha, por exemplo? Então a gente tem que pensar nisso. Não é só a nossa opinião que vai interferir no dia a dia da nossa clínica. É o nosso paciente que vai chegar até a gente pedindo um alinhador. Aí você vai ficar esperando pra ver se você entra, se você acredita, se você se prepara. Não. O sucesso ele vem quando? Quando a gente tá preparado e surge a oportunidade. A gente não pode se preparar quando a oportunidade já surgiu, porque ela passa. E se você ainda tá na dúvida do sistema, não sabe vender direito, não sabe precificar, não sabe planejar, do teu lado vai ter a Invisalign Doctor preparado que vai pegar aquele paciente. Então essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. A gente precisa acelerar. Porque quanto mais rápido a gente estiver pronto, mais rápido vai gerar o nosso consultório. Então qual foi a minha história? Como eu falei, eu vim de uma escola tradicionalista. Eu lembro que há três anos atrás, quando eu sentei numa mesa com os meus amigos da especialização, eles falaram assim pra mim, você estudou tanto e agora só faz alinhador alguns deles, né? Aí eu, sim, eu não faço mais fixo agora. Ah, meu Deus, você não faz mais fixo. Era meio que um crime fazer alinhador, sabe? Parecia que eu estava assim cometendo um crime. Algumas pessoas falavam pra mim também, até professores que eu encontro hoje nos jantais do Top Doctor, gente. Falavam isso pra mim também. Então o que eu quero falar pra vocês? Não escutem as pessoas que não acreditam. Sempre vão ter as pessoas pra te puxar pra baixo. Então como você é a média das cinco pessoas que você mais convive, escolha as suas amizades bem escolhidas. Essas pessoas estão falando assim, não acreditam no sistema, alinhador não funciona, você vai comprar a Itero. Isso que eles gostam de falar pra gente, né? Invisalign é caro, eles só querem vender a Itero. Esse é o discurso das pessoas que querem puxar a gente pra baixo, que é um discurso totalmente errado. Então o que eu quero falar? Meu arrependimento, ter feito credenciamento e não ter virado a chave tão rápido. Só que a Line tem uma coisa maravilhosa. Beijo pra todos que estão aqui, que são os TM's. Gente, o TM é peça fundamental nessa transformação de vocês. E vocês têm que receber o TM no consultório de vocês com o coração aberto. Eles não estão indo ali pra bater meta, pra vender a Itero. Eles estão indo ali pra te ensinar a revolucionar o seu consultório. Sabe por quê? Não tem como eu plantar cenoura e querer colher morango. A gente tá a vida inteira plantando cenoura. O que que é isso? A gente tá a vida inteira aprendendo como faz aparelho fixo. Colabrect é como é que dobra fio, é como é que planeja, é como é que faz as coisas. Então como é que a gente vai entrar pra um sistema se a gente não pensa fora da caixinha? Então chegou uma TM, até quero mandar um beijo pra ela aqui, a Carol. Tem vários TM's que eu amo, não vou falar o nome de todo mundo pra não dar problema, mas todas que eu amo. Chegou no meu consultório e falou, vamos fazer um planejamento? Aí ela me perguntou assim, quantos casos você faz no quarte? Aí eu olhei pra cara dela. Gente, vamos falar aqui de verdade só entre nós. Quem planeja quantos casos faz no quarte? Quem planeja uma precificação? Quem sabe quanto custa a sua hora clínica? Quem sabe como pagar menos imposto? Eu não sabia de nada disso. Então por que que eu sou, eu realmente, gente, eu falo, meu olho brilha e eu sou empolgada porque assim, a LINE transformou a minha vida. Por quê? Eu tava ali há 20 anos quase, ortodontia fixa, feliz, bem sucedida, mas um pouco cansada daquela história assim, quando vou tirar meu aparelho, doutora? Ou então a secretária chegava na recepção, doutora, o paciente quebrou 4 brackets. Quando o paciente quebra 4 brackets, a gente quer fugir pela outra porta, não é verdade? Então quando chegou lá, a minha tia me falou, vamos fazer um planejamento pra você fazer alinhadores? Quantos casos você quer fazer no quarte? Eu falei, hã? E aí ela começou a me explicar, porque gente, vamos combinar? A gente não aprende a tratar paciente, a gente aprende a ser técnico. Pelo menos eu, na minha faculdade, eu não aprendi a reconhecer o perfil do meu paciente, eu não aprendi a explicar pra ele um honorário, porque a gente, quando vai passar um orçamento, parece até que a gente tá fazendo um crime de cobrar, né? Porque a gente é treinado a planejar, treinado a executar, mas a gente não é treinado a cobrar. Então assim, eu tive muita dificuldade pra isso no início, porque eu não sabia como cobrar, eu não sabia que valor eu dava, eu não sabia como abordar meu paciente, e eu começava a jogar pra minha secretária fazer isso, e depois eu vi que a gente é a melhor pessoa pra fazer isso. Então o que eu quero dizer pra vocês? Tudo tem que ser planejado, você tem que planejar como captar o seu paciente, você tem que planejar como precificar, você tem que planejar como passar isso pro seu paciente, porque a confiança vai fazer o paciente olhar pra você e falar assim, quero tratar com essa pessoa. porque a sua insegurança, ela passa pro seu paciente. Eu já atendi vários pacientes que foram no meu consultório, que foram em outros em Vizaline Doctors e falaram assim, ah, vou fechar com você porque você me passou segurança. Então mesmo que você seja ótimo, você tem que parecer que é ótimo, porque se você for ótimo e o paciente não sentir isso em você, ele não vai comprar isso de você. E infelizmente a gente é vendedor, eu demorei pra acreditar nisso também, gente, eu entendo que deve ter gente aqui relutante, mas a gente vende um produto, não tem como, seja ortodontia fixa ou ortodontia com alinhador, porque a gente vende solução pro paciente. Então tudo na minha vida começou com a TIEM fazendo planejamento. Depois disso, o que aconteceu? Ela visitou meu consultório no final do ano, quando chegou no finalzinho de dezembro, quase Natal ali, tem uma amiga que tá assistindo aqui que é a Tereza, ela virou pra mim e falou assim, vamos comprar o Aitero. Eu falei, ah, comprar o Aitero? Como assim comprar o Aitero, Tereza? Ela tava indo pra uma cidade em São Paulo, que não tinha Aitero, então pra fazer Invisalign, ela tinha que ter o Aitero. Só que eu, gente, eu trabalho no São Plaza, aqui na Barra da Tijuca, e tinha a data X no meu prédio. Então eu fiquei pensando, por que eu vou comprar o Aitero se eu tenho a data X no meu prédio? Mas eu vou te dizer por quê. A data X não tá nem aí pro encantamento do meu paciente. Ela vai ali, ela vai escanear com aquela cara das meninas normais que a gente tá trabalhando, ela não vai encantar. Eu vou pegar o aparelho e vou falar, sabia que faz 6 mil fotos por segundo? Você sabia que eu vou ter o modelo 3D? Você sabia que eu vou acompanhar a evolução do seu caso? Você sabia que eu vou perceber se você vai ter perda de gengival, se vai ter retração? Que eu vou acompanhar o seu ponto de conta? Eu vou fazer o encantamento do paciente. E agora, ainda fiz uma coisa melhor. Eu preparei o meu consultório que eu ligo o cabo atrás do Aitero e ele projeta no teto. Então quando o paciente deita e olha que ele ainda não tá, você fala assim, nossa doutora! E esse nossa já começa o encantamento do paciente. Então, comecei com planejamento com a minha TM, comprei o Aitero e naquela época eu não tinha outra possibilidade, gente. Hoje tem várias possibilidades. Você pode alugar, tem outros tipos de Aitero que você pode ter. Tem o 2, tem o Flex, tem o 5D. Então hoje vocês têm uma oportunidade muito maior do que eu tive. Então por isso que eu falo, se eu conseguir ser do zero ao Diamond no primeiro quarto, você pode ser, sei lá, do zero ao Emerald no primeiro quarto. Porque você tem que acreditar em você. Só que a gente tem que começar a fazer um planejamento. Outra coisa muito importante, eu fiz muito, muito, muito curso. Eu fiz a mentoria do Alviano, fiz curso do Rottier, fiz curso dos Abdalas, do Maio, fui para São Paulo na sede da Alain fazer curso de First, fiz mentoria do André, fiz o fellowship do Mochiri. Porque na minha época eu não tinha um curso, quem me dera ter um curso desse, tipo dessa imersão, que me desse todos esses pontos para que eu pudesse ter um norte, porque eu ficava perdida. Como que eu vou fazer para captar? Como que eu vou fazer para vender? Como que eu vou fazer a precificação? Gente, mas ninguém vai comprar o Aitero, ninguém vai comprar, eu vou comprar o Aitero caro, mas ninguém vai comprar o Invisalign também. Eu ficava nesse, sabe? Essas desculpinhas de todo mundo. E também outra coisa que foi muito bacana que eu fiz, eu fui lá no Planning Center, na Costa Rica. Então, o que eu quero dizer para vocês? Ao mesmo tempo que eu me planejei, ao mesmo tempo que eu adquiri tecnologia, eu também mergulhei no conhecimento. Porque você tem que ter uma tríade para funcionar. Você tem que vender bem, você tem que dominar o seu clean check e você tem que gerir bem o seu consultório. Aí você vai ter um sucesso. Então, qual o objetivo dessa imersão no OrtoDigital? É que você feche mais casos, que você domine a tecnologia e que você alavanque seu consultório. A Align é a única empresa que eu conheço que se preocupa com o resultado. Eu nunca vi nenhuma empresa de nada nesse tempo todo de odontologia. Nem que vende resina, nem que vende nada. que se preocupasse de você fazer uma boa resina, uma boa limpeza, uma boa faceta. Nunca vi. E a Align se preocupa com isso. Por quê? Porque ela quer também que o mercado de alinhadores cresça e o nome dela também esteja vinculado a bons resultados. Então, ela dá essa oportunidade. Ela está sempre visando o que está faltando, a demanda dos Align doctors. Então, vocês pediram e ela vai criando os produtos. Agora, falando aqui do primeiro objetivo que a gente tem, que é fechar mais casos. A gente tem que pensar que a venda é emocional. E o que significa isso? Um dia eu fui entrar numa loja que eu fui especificamente querendo comprar uma bolsa. Chegando lá, a vendedora me deu várias bolsas de opção. Gente, eu não consegui comprar a bolsa que eu fui comprar. Porque ela ficou essa aqui, a alça é maior. Essa aqui é menor. Você que é mais baixinha, fica boa. Ela me confundiu tanto. Que eu queria tanto aquela bolsa e não comprei. Atravessei o corredor do shopping e fui numa outra loja. O cara botou uma bolsa e me falou assim, nossa, você ficou maravilhosa com essa bolsa. O que aconteceu? Eu comprei a bolsa que eu não queria e que eu não fui comprar porque o vendedor falou que eu queria ouvir. Então, muitas vezes, é isso que falta na gente. A gente ouvir a dor do nosso paciente e a gente dar a solução para ele. Tipo, ah, eu não estou triste aqui porque meu dente apinhou, hoje eu vou usar aparelho, mas já usei cinco anos, doutora, eu não aguento mais. Então, fica tranquilo. A gente vai resolver esse teu apinhamento e vai ser num prazo rápido. É isso que ele quer ouvir. Então, a gente tem que começar a entender o que o paciente quer e dar a solução para ele. Lembrando que, como a venda é emocional, a gente precisa ter gatilhos mentais. Todos esses gatilhos a gente vai falar para que durante a sua apresentação, o teu paciente fique empolgado e queira, no final, fechar o tratamento com você. Porque na ortodontia fixa, gente, como é que eu fazia? Pedia a documentação, estudava o caso, mostrava o tratamento para o paciente e aí fechava o tratamento com o paciente. Só que hoje, a gente tem que pensar que a gente está numa nova era. Já repararam os adolescentes? Eles ficam na consulta hoje com o telefone na mão. Eles querem tudo muito rápido, eles querem decidir na hora. Então, se a gente não se adaptar novamente à adaptação do dentista à demanda do seu público, a gente vai acabar perdendo o paciente. Então, a gente tem que explorar tudo, agregar valor ao tratamento. Falar que o Invisalign é o único alinhador que trata todo tipo de maloclusão, que o tratamento vai ser mais rápido, que o tratamento vai ser mais confortável, que ele vai conseguir olhar o sorriso dele antes de começar. Mostrar a tecnologia, ah, André, mas eu ainda não aluguei meu Aitero. Pega um dia o Aitero, faz o Invisalign Day, entendeu? Aproveita a sua TIEM programa Invisalign Day. Elas dão mil ideias de ferramentas para você usar, fazer isso de transmissão antes, convidar. Gente, no meu caso, eu vou mostrar o meu consultório antes para vocês. Eu coloquei o Aitero do lado da minha cadeira. O Aitero se vendia. O meu paciente chegava e falava assim, o que é isso aqui? Aí eu falava, peraí que eu vou atender o seu filho e eu vou te mostrar o que é isso aí. Eu já fechei um caso, quem já ouve uma aula pode lembrar disso que eu já falei. Eu já fechei um caso que o paciente perguntou o que era aquilo, eu fechei o pai. Quando ele chegou em casa tão encantado, eu fechei a mãe sem nem encontrar a mãe. Entendeu? Ele me perguntou, você faz o mesmo preço? Eu falei, não sei o caso da sua esposa. Aí eu dei o preço dos pacotes para ele e eu fechei a mulher dele sem nem ter feito escaneamento ainda. Por quê? Porque o paciente tem que sair do consultório encantado por você. Não é encantado pelo alinhador só. Você que tem que encantar ele. E a ferramenta que você vai usar maravilhosa é o Invisalign. Entende? Nós vamos falar também de uma coisa que muita gente... Ah, André, Invisalign é caro. E aí eu quero perguntar para você, se Invisalign é caro, por que tem tanta gente que coloca lente? Se Invisalign é caro, por que muito paciente seu tem smartphone? A gente tem que, sabe, esses sabotadores da nossa mente, a gente tem que parar com isso. Então eu quero perguntar para você, se eu estou fazendo, se tantos Invisalign estão fazendo, por que você não vai fazer? Você vai fazer também, só que você tem que acreditar, agregar valor, dar confiança para o seu paciente, que aí no final a venda vai ser concluída com sucesso. Mas se eu começo assim, sabe, ai, não vou passar o valor para ele, meu Deus, será que ele vai fechar? Será que ele não vai achar caro? Eu passo em 12 vezes ou não? O paciente sente isso. Tem um rapor, gente, uma comunicação ali. Então você precisa sentar na cadeira e falar assim, agora eu vou fechar esse paciente. Isso para tudo, não só para Invisalign, pode ser um clareamento, pode ser facetas depois do Invisalign, o que você for fazer. Então a gente tem que parar de ouvir esses sabotadores e focar no planejamento para que você consiga vender mais casos no seu consultório. Outro ponto que a gente vai abordar, dominar a tecnologia. Você é um ortodontista, você é excelente, você já estudou, você já fez sua pós, você domina a ortodontia. Só que tudo é uma curva de aprendizagem. Você precisa saber planejar, precisa receber o seu clean check, fazer uma análise do seu clean check. Isso aqui vai acontecer, isso aqui não vai acontecer. Quem manda no seu clean check é você e não o técnico. Então eu selecionei aqui dois casos para vocês. Caso simples, tá? O primeiro caso, por que eu trouxe? Sabe um caso de classe 2 que você extrairia? Olha só, gente, imagina você sentar no consultório com uma pessoa e você falar para ela, se eu te tratasse há 15 anos atrás, eu iria fazer uma extração de um pré-molar e hoje eu posso te dar um tratamento que você não vai perder seu dente. Quem não vai querer fazer, gente? Agora, se você não comunica, não agrega valor. Se você não fala que ele teria que extrair um dente antes, ele não vai entender que ele teria que extrair um dente antes. Sabe por quê? O paciente não sabe o que a gente sabe. Então a gente tem que comunicar. Então olha esse casinho aqui. Essa paciente tinha uma mordidinha aberta aqui, um desvio de linha média, esse aqui é o antes dela, esse aqui é o depois dela. Então aqui eu coloquei o CleanCheck dela. Foram 39 alinhadores, 10 meses de tratamento. Nem 10, né? 9 meses e 3 semanas. Essa paciente usou muito bem o alinhador, usou muito bem o elástico e ela cravou no primeiro set. Foi do primeiro set, 10 meses praticamente e com tensão. Onde vocês conseguem tratar um caso desse que eu não tinha fixo assim, gente? paciente. Então é o que eu falo. A Laine quer que você cresça? Quer. Por ela? Sim. Mas por você que eu estou falando agora. Porque a minha vida mudou. Você imagina isso aqui, gente. Extrair um pré-molar de uma menina que é super vaidosa. Vai com aquele espaço do pré-molar. Ficar aí 2 anos e meio, 3 anos de aparelho e botar um brecht e ela ficar reclamando com você que ela não pode comer que a boca está machucando porque ela é esse perfil de paciente. Então, ó. Esse aqui é o lado que ela era classe 2. Olha o canino dela. Esse dentinho aqui de baixo ela perdeu porque ela teve uma fratura de raiz. Olha isso aqui. Esse canino em classe 2 e olha como ele ficou no primeiro set. Vou colocar aqui para vocês o clean check dela. Hoje a gente não vai aqui falar de detalhes de clean check que é importante você olhar. É só você observar que está acontecendo uma digitalização do lado direito. O canino está encaixando em classe 1. Um caso que a gente não conseguiria fazer com ortodologia fixa sem extração. Em um caso com 10 meses de tratamento. Então, você tem que oferecer o que tem de melhor para o seu cliente. Quem não quer ter uma experiência dessa? Tratar em 10 meses e não extrair um dente. Então, ó. O outro lado, o lado esquerdo. Aqui é o clean check dela. Eu vou mostrar nessa vista aqui para vocês observarem. Olha o que vai estar acontecendo. A expansão do arco dela e a digitalização aqui nesse quadrante, ó. que vai estar engrenando aqui o canino dela em classe 1. Repara como a arcada dela está ampliando. A paciente, gente, ficou mega satisfeita. Ela estava querendo viajar. Ela tinha um ano para tratar. Acabou que ela nem foi por causa da pandemia. Mas imagina, seria possível ela fazer um tratamento ortodôntico? Não seria possível. Então, olha, a arcada dela um pouquinho atrésica e a arcada expandida. Sabe o que é assim uma dica que eu vou dar para vocês? Para vocês principalmente falarem com a mulher? Você tratando com Invisalign, a gente vai interromper um pouco o envelhecimento da sua arcada. A gente vai te dar um sorriso mais amplo. Você vai ficar mais jovem. Gente, a gente fala sobre a mulher. A mulher regala um olho assim, ó. Ela fica super feliz. E todo mundo hoje quer uma coisa rápida para deixar mais jovem. Agora, quantos pacientes eu tenho hoje no consultório que não trataram porque não queriam fixo? Então, assim, qualquer caso que apareça no seu consultório, na hora de explicar, você tem que dizer por que o tratamento com você, usando o alinhador, vai ser melhor. Então, essa menina, primeiro, ela não colocaria fixo. Segundo, ela não estaria dente. Então, para ela, só teria o fixo, o alinhador. Então, como eu expliquei para ela que ela ia demorar 10 meses, na hora ela fechou. Agora, se eu não agrego esse valor todo e vou passar primeiro o preço, eu poderia perder uma paciente. Então, eu trouxe aqui um caso simples, mas que seria um caso com extração, que seria muito mais longo, que eu tratei em apenas 10 meses utilizando o alinhador. Esse aqui é um outro caso. Essa menininha, ela estava sofrendo bullying no colégio, tá? Então, chegou a mãe dela para mim para falar que a minha filha dela estava sofrendo bullying e que ela tinha que fazer alguma coisa. Então, nós escaneamos essa menininha para fazer um tratamento para ela. Ela usou aqui 55 alinhadores. Eu troco de 5 em 5 em crianças. Olha o resultado dela depois de 10 meses, gente. Quando que a gente vai conseguir isso com tratamento fixo? Vou colocar aqui o clean check dela. Para vocês observarem, a gente começou a fazer uma intrusão dos incisivos inferiores, tá? Uma expansão que eu vou mostrar numa outra vista para vocês, uma expansão sequencial ali, 55 alinhadores. Está vendo aqui um número? E a gente foi trocando de 5 em 5. Detalhe, gente. Sabe quanto que eu vi essa garota? Eu vi no dia que eu escaneei, no dia que eu passei, que eu entreguei as placas e depois, quando a pandemia terminou. Ela não foi ao meu consultório. A mãe dela não saia de casa. Aí vamos pensar. Um aparelho fixo na pandemia. Gente, o meu consultório, ele não quebrou na pandemia porque eu usava alinhador. Porque eu tenho asma. Então na pandemia eu fiquei neurótica. Eu fiquei 3 meses sem sair de casa. E eu continuei ganhando muito bem, obrigado. Eu pegava meu computadorzinho aqui, eu entrava numa reunião no Zoom, pedia para o paciente tirar foto do alinhador dele, mostrava o movimento que ia acontecer ali e meu consultório continuou girando. Então assim, quem não pensava em fazer antes da pandemia, depois da pandemia eu não sei nem como é que ainda não está fazendo porque esse caso aqui, gente, eu não vi a paciente. Eu não vi. Então olha uma vista lateral. Olha o outro lado. Vou colocar de novo aqui o clean check dela. Então, qual a facilidade desse caso? Criança, eu consegui resolver um problema de bullying que ela estava sofrendo no colégio. Eu consegui tratar sem atender a paciente, só acompanhando remotamente e consegui um resultado que eu considero fantástico em 10 meses. A mãe me ama. Fez a propaganda para vários amiguinhos dela. Vocês estão entendendo? Quando que a gente ia conseguir fazer isso com o Brecht, gente? A gente tem que colocar um levante lá atrás enorme para poder o Brecht não quebrar na hora que mordesse e a criança ficar cheia de restrições alimentares. E será que a gente ia conseguir que a criança aderisse o tratamento como com o alinhador? Então olha, antes e depois. e olha nessa vista aqui o clean check. Eu vou mostrar aqui uma diquinha já de first. A gente fez uma expansão primeiro nos molares, uma expansão sequencial e depois no restante da arcada que é mais previsível. Olha essa giroversão. Ah, você iria colocar um expansor? E o alinhamento dos incisivos que era a causa do bullying dela? Ia fazer depois numa segunda fase com 4 por 2? Ia demorar quanto tempo isso? Vocês estão entendendo como eu tenho que pegar o valor do tratamento para mostrar para o paciente? Ah, mas aquele aparelho que roda, que negócio no céu da boca eu não quero isso para a minha filha não. Os pacientes, meus pacientes falam isso para mim. E outro detalhezinho que eu vou dar outra diquinha de first aqui, tá? Quando eu tenho um caso de first, eu gosto de botar um attachment pela palatina logo no primeiro alinhador porque às vezes o alinhador fica soltando porque não tem muita retenção. E eu coloquei também esse attachment aqui, que eu não fiz, tá gente? Isso aqui é um attachment fake, só mais uma diquinha. Porque quando a paciente morde aqui vai fazer um levante de mordida facilitando o descruzamento. Hoje eu nem faço mais assim, tá? Eu faço um assim e um outro no outro sentido. Eu estou mostrando para vocês casos lá do meu início, não estou mostrando casos de agora, não estou falando casos lá do início que eu fazia o básico, eu estou me colocando na posição de vocês hoje, como eu estava aí. Você está entendendo? Então, essa paciente só foi possível a gente ter esse tipo de resultado porque eu tinha alinhador. Porque nem acompanhar o caso dela eu acompanhei, gente. Então, assim, se você gosta de um pacote fechado e seu objetivo é encontrar menos o paciente, com alinhador é possível. Olha o resultado dessa menina em 10 meses. Então, foram dois casos que eu selecionei. Um, que eu evitei uma extração em tempo de tratamento mais longo e o outro, que eu consegui tirar uma paciente de um bullying e tratar sem nem acompanhar a paciente nessa época. Então, olha o sorrisinho dela. Aqui nessa primeira foto ela nem sorriu muito bem porque ela já fazia um mecanismo de camuflar ela meio que abria um pouco a boca. Olha, é porque eu não estou mostrando agora os olhos dela mas se vocês pudessem olhar o brilho do olho da garota hoje, entendeu? Ela não sorria ela tinha dificuldade de comer ela tinha dificuldade de falar e depois disso ela ficou muito mais feliz com o tratamento. Então, eu falei a primeira coisa a gente vai falar todos os passos para aprender a vender mais. A segunda coisa você vai dominar o seu tratamento e a terceira coisa que a gente quer é que seu consultório seja uma explosão. Eu vou contar para vocês aqui da minha experiência. Eu sou ortodontista há, vai fazer 24 anos então assim quando eu me formei na UERJ eu dei 3 anos de aula lá e eu ficava num consultório aqui e outro lá mas sempre tive meu consultório na Barra só que meu consultório na Barra como é que ele era? Olha aqui a foto aqui a porta de entrada tá? E dava nesse corredor tá? Tinha aqui 3 cadeiras aqui era a porta que entrava para o meu consultório e aqui ó tinha um mini escritório então o que eu quero falar para você? Eu não tenho mãe dentista não tenho pai dentista não tenho marido dentista não tenho ninguém que me indique não tinha infraestrutura de clínica tá? E aí eu achava o máximo gente as minhas caixinhas aqui ó olha o espaço que eu tinha eu só tinha espaço para botar a caixinha em cima da pia aí sabe o que aconteceu comigo? Qual foi o meu problema? Não tinha mais onde botar a caixinha a única coisa que eu tinha de diferencial no meu consultório era isso aqui ó era o Aitero então o que eu quero falar para vocês? Eu estava num consultório de 20 metros quadrados sem nenhum dentista me indicando sem ninguém de referência tá? Sem experiência com alinhador só com os meus pacientes sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Hoje esse é o meu consultório hoje eu consegui comprar as duas salas do meu lado totalmente com o dinheiro que eu ganhei usando alinhador eu não peguei empréstimo eu não estou pagando prestação tá? Eu comprei duas salas eu fiz toda a obra com o dinheiro que eu ganhei fazendo tratamento com alinhador e hoje eu consigo ter essa estrutura aqui então aqui é o meu consultório sabe aquela partezinha do corredor que eu entrava? É isso aqui aquele consultório tá aqui então essa sala que eu abri aqui tem um espelho tá vendo? Tem uma TV aqui eu não tirei foto de tudo aqui tem uma copa com uma central de esterilização aí você entra aqui aqui eu fiz o meu consultório aqui tá a TV no teto que eu falei aqui é a mesa pra passar a negociação pro paciente que isso eu acho muito, muito importante sabe como é que era o meu consultório antigo, gente? Né ele mesmo, né? Mais de menor a minha secretária saia do consultório pra eu sentar no consultório pra passar o tratamento pro paciente porque eu aprendi que o paciente não escuta na cadeira vou contar uma coisa pra vocês eu tenho medo de extraçanhe não riam de mim então assim quando a menina bota aquele negócio no meu braço aqui, gente ela pode falar o que ela quiser que eu não tô ouvindo e sabe qual é o erro da gente? a gente senta o paciente na cadeira aí ele tem um trauma aí você tá explicando tudo pra ele ele não tá ouvindo então assim eu falava pra minha secretária levanta aí rapidinho sentava com ele explicava tudo volta pra cadeira e ela entrava de novo na recepção era um aperto só então hoje eu quis fazer uma sala bem grande com uma mesa pra eu poder sentar ali eu tenho aqui uma tela deixa eu ver se dá pra tá aqui ó tá vendo aqui eu tenho uma tela touch 3D que eu fico ali em pé mostro o clean check pro meu paciente hoje eu tenho um scan 5D boto meus troféus ali na recepção então o que eu quero dizer pra vocês com todo esse passo a passo que eu falei aqui pra vocês eu consegui sair de um consultório de 20 metros pra um consultório de 60 metros eu consegui comprar essas duas salas fazer toda a obra sem pegar um real fora do meu trabalho e posso falar o que eu acho que é mais importante do que eu conseguir ter pacientes mais felizes no meu consultório entendeu aquela frase quando eu vou tirar meu aparelho ai meu casamento tá chegando meus 15 anos tão chegando entendeu ai não aguento mais esse bracket olha a minha afta então o que eu vi eu mudei a vida dos meus pacientes agora eu pergunto pra vocês se tem um dentista que sabe vender tem uma estrutura tudo organizado ali pra fazer o planejamento dele ele tem resultados bons ele tem uma infraestrutura bacana e chega um paciente vai nele e um paciente vai no outro dentista que oferece pra ele um bracket você acha que ele vai escolher o que e a gente tem que pensar o que a escolha não tá na nossa mão gente não tá a escolha tá na mão do paciente então você precisa entender isso quanto mais tempo você demorar pra virar essa chave mais tempo eu vou dizer que você vai perder paciente então essa foi minha raiva porque eu fiquei de dois mil do meu credenciamento uns dois anos aí ai eu fiz credenciamento mas será que eu vou será que vai entendeu eu fiquei sabe assim sem mim acreditar será que eu consigo e o que eu quero dizer pra você você consegue sim basta você planejar e seguir esse teu planejamento porque eu falei a gente plantava cenoura vai colher cenoura agora a gente vai plantar morango pra colher morango então eu quero dizer pra vocês que essa imersão é tudo que eu queria ter tido quando eu comecei porque eu fiquei atirando pra tudo quanto é lado me chamavam pro 360 eu ia me chamavam pra um curso eu ia revisão de clean check eu ia mas eu nunca tive assim um programa que fosse abranger as três áreas que eu considero mais importantes saber vender dominar o clean check e alavancar meu consultório porque eu não entendia nada de gestão eu aprendi com a Alain também sobre contabilidade eu não sabia nem que eu tinha que colocar no livro caixa e eu devia jogar na jurídica quando passasse do livro caixa sabe assim tudo então assim isso é um resumão do que aconteceu comigo que eu quero dar mastigadinho pra vocês pra que aconteça melhor com vocês do que aconteceu comigo então aqui essa imersão ela tem um conteúdo programático é uma aula por semana tá a gente vai falar de tudo gente do fluxo digital de como vender de preferência clínica de comunicação diagnóstico tudo, tudo, tudo o melhor de tudo toda aula a gente vai ter uma revisão de clean check a gente vai pegar um caso lá vou explicar o básico pra vocês vamos tirar dúvida porque sabe o que é importante é que você domine seus casos não adianta eu ficar fazendo caso pra você eu quero que você seja o autor do seu consultório então a gente vai ter uma aula semanal a gente vai ter grupo de whatsapp tudo pra que você consiga crescer e influenciar outras pessoas também porque é uma bola amanhã vai ser você que vai estar aqui falando pra outras pessoas e pra terminar e pra terminar não, a surpresa vem depois eu quero falar que a Alain ainda fez uma coisa maravilhosa a Alain ainda tá subsidiando dois mil e quinhentos reais dessa imersão essa imersão se você fizer até amanhã você vai ter um desconto de ser três vezes o valor de mil e quatrocentos reais e eu vou falar pra vocês que só num cursinho que eu fiz eu paguei só num eu paguei seis mil na promoção e abrangia um pedacinho do que a gente tá falando além disso você vai ter direito a três casos com desconto se você fizer um caso um casinho com desconto de Platinum você já pagou a imersão você pode fazer três em noventa dias se você fizer você faz mais três e a notícia que a gente criou pra vocês quem fizer a inscrição até amanhã mas só até amanhã vai ter um hands-on no meu consultório eu vou levar você no meu consultório vou te mostrar o passo a passo que eu faço com o meu paciente pra que a jornada do seu paciente no consultório seja diferenciada pra que ele fala uau eu vou fechar com esse dentista porque é isso que o paciente quer o paciente quer sentir segurança o paciente quer se sentir acolhido e o paciente quer que vocês mostrem pra ele que o caso dele vai ser resolvido e aí fica todo mundo feliz ele que resolve o problema dele e a gente que cresce e quem não quer ter sucesso profissional gente eu falei aqui engatada né agora eu vou pedir pra Dani também falar um pouquinho sobre esses benefícios os benefícios que vocês vão ter e eu quero tirar todas as dúvidas de vocês show de bola maravilhoso não acho que ouvi um pouquinho da história compartilhada né de um doutor pra doutora que a gente fala acho que a ideia é essa trazer pra realidade é possível qualquer um aqui pode fazer pode ter sucesso e a gente tá aqui pra ajudar também então a Auto Digital veio nesse sentido como a doutora Andréia falou a gente tem alguns benefícios que claro o conteúdo do curso ele é muito completo então isso sem dúvida nenhuma é o principal aí eu acho que é o principal foco da nossa da nossa mentoria Auto Digital e aí a gente pensando na questão do do valor a gente tem esses seis casos Platinum então vocês vão em um caso que vocês fossem aprovar no selo bronze pro Platinum vocês já pagaram esse valor desse investimento da Auto Digital então se a gente falar os seis casos vocês teriam aí nove mil oitocentos e noventa reais de economia referente a esses seis casos que vocês tem como benefício sendo membro aí do Auto Digital então pra trazer um pouquinho aí desses benefícios pra vocês e como a Andréia falou é um curso bem completo que ele ele sendo feito num valor cheio custaria quatro mil reais então a Laine tá trazendo subsidiando parte disso justamente pra dar essa esse empurrão essa força aí pra gente conseguir evoluir e desenvolver mais nessa questão de educação além disso né doutora Andréia a surpresa a gente tem uma super surpresa que a doutora Andréia vai passar pra vocês foi uma ideia dela que eu achei genial achei muito legal e eu acredito que vocês também vão gostar demais pra quem fizer essas inscrições até amanhã qual que é a surpresa doutora então eu falei que a gente vai fazer um hands-on no consultório e vamos fazer toda a jornada ali no meu consultório eu vou mostrar como é que eu faço passo a passo vou mostrar como é que eu apresento vou mostrar os meus slides vou mostrar como é que eu apresento um clean check como é que eu precifico como é que eu passo o paciente tá vou tirar dúvidas no meu consultório e quem sabe ainda no final a gente faz um encontro presencial com a turma toda tirando só uma aula de dicas clínicas show de bola só até amanhã exatamente então é a oportunidade realmente de vocês estarem lá conhecer o consultório com a doutora Andréia saber como que é a prática do fluxo digital dentro do consultório de uma doutora que já trabalha com isso há muito tempo já tem um volume de casos e como ela falou é uma realidade não distante ela tem uma cadeira ela atende sozinha no consultório conseguiu hoje ter um consultório ali maravilhoso grande mas ela atende sozinha então ela vai conseguir mostrar para vocês como que ela faz isso como ela atende o paciente como ela encanta como ela escaneia então uma mega oportunidade para todos vocês também poderem ter essa essa experiência e ter mais esse bônus da imersão Orto Digital aqui com a gente então só reforçando pessoal as inscrições nesse formato no valor promocional e com esse bônus do hands-on estão valendo até amanhã só tá então só ficarem atentos qualquer dúvida a gente também pode esclarecer aqui no final ou então os TMs vocês podem procurar os TMs que todo mundo está super informado e disponível para tirar qualquer dúvida de vocês Dani a gente eu não pesquei se vocês comentaram mas eu acho que esse hands-on é limitado para os primeiros que se inscreverem né então Nardine a gente ia fazer só para os 10 mas aí eu falei assim não não tem problema Dani eu faço várias turmas só que vão ser os que se inscreverem até amanhã então até amanhã o limitador é a inscrição de amanhã a inscrição de amanhã então se se inscreveu até amanhã vai ter o garantido de ir no seu consultório garantido agora se for segunda-feira aí não adianta me pedir porque a gente não vai conseguir tá bom porque vai ser injusto com quem conseguiu fazer antes então até amanhã você tem sua vaga garantida no hands-on agora eu queria passar rapidinho um vídeo para eu falar para vocês o que eu penso desse vídeo aqui então prestem atenção um pouquinho nele ele tá sem o som doutor Andréia ele tá sem o som Andréia tá sem som agora entrou agora foi o que vai ser? o que vai ser? Por que eu adoro esse vídeo e quis colocar aqui hoje para finalizar o nosso bate-papo? Porque é exatamente assim que eu vejo a nossa classe, entendeu? Uns pegam a visão e sonham e falam, caramba, eu vou sair daqui, eu vou planejar, eu vou fazer essa imersão, eu vou mudar meu consultório, vai acontecer, e o outro amigo dele vai falar assim, você acha mesmo? Você vai vender em Visa Line? Não está caro. Vão querer te empurrar um Aitero, isso aí é tudo uma estratégia de marketing. Então assim, eu quero te perguntar qual é o tipo de ortodontista que você vai ser. Porque quando eu ouvi isso e não acreditei e fui, é o que eu mostrei para vocês aqui a minha história. Eu saí de um consultório de 20 metros e agora eu tripliquei o tamanho do meu consultório, comprei tudo com dinheiro que eu fiz no meu consultório, minha qualidade de vida mudou, tudo baseado em planejamento e ação. Não adianta também a gente começar uma coisa e achar que vai cair do céu. Então, planejamento e ação. E aí eu consegui. E hoje eu fico vendo que quem falou lá atrás que eu não deveria fazer, está correndo atrás para conseguir. Então a Dani falou, tem 10% só do mercado com alinhador. Quanto tempo você vai demorar para se arrepender de não ter começado antes? Então assim, eu acho que esse vídeo, eu até brinquei com a Dani, eu acho que é a minha história da Aline. Porque quando eu comecei, todo mundo, para que você vai fazer isso? Não vai não. Você estudou tanto para fazer alinhador. E hoje eu fico vendo as pessoas que falaram de mim correndo atrás. Mas quem riu quando eu comprei a Itera, está comprando a Itera agora. Eu até encarnei num top doctor aí que eu fui no jantar. Falei, é, você falou para mim que não é para eu não fazer, né? E ele riu. Ah, amiga, que isso, né? Entendeu, gente? Então o que eu quero falar? Aqui é verdade, entendeu? Eu não vou nunca inventar uma coisa para vocês. É completamente a verdade da minha história. É o meu case, não é uma coisa de suposição. Então assim, o que eu fiz é o que eu vou passar para vocês. E eu espero que vocês virem a chave o mais rápido possível. Porque se eu conseguir num consultório pequeno, com uma secretária só, não tinha estrutura de marketing, não tinha nada diferente, era um consultório pequenininho. Se com planejamento e a ação eu conseguir, você também vai conseguir. Excelente, Andréia. Obrigada. Primeiro, agradecer também por ter aceito o nosso convite nessa super parceria com a Imersão Alto Digital. e convidar mais uma vez os doutores a acessarem. Ali no chat, a Joyce colocou o site, que é onde tem todo o cronograma e onde pode ser feito a inscrição. E a Érica pediu, doutora Andréia, para você voltar no slide do cronograma do curso. Para caso, acho que ela pode estar com alguma dúvida, e se mais alguém tiver, dá uma revisada aí de todo esse conteúdo da imersão. Na realidade, esse conteúdo aí é o conteúdo oficial, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que a gente vai fazer uma coisa individualizada. Onde tiver a sua dúvida, a gente vai sanar isso aí. Independente se estiver nesse cronograma ou não. É o que eu falei. A gente quer que você saia com certeza de saber precificar, de vender, de dominar o seu clean check e de alavancar o seu consultório. Aqui está uma base de onde a gente vai fazer as aulas. Mas se a dúvida da turma for uma outra coisa, a gente pode fazer uma aula extra. Gente, eu quero que vocês arrebentem. Esse é o nosso objetivo. Doutora Andréia e Dani, em relação... Eu tenho uma dúvida que uma doutora me mandou aqui no meu particular. Se ela tiver algum problema de não conseguir assistir uma das aulas, ela tem como assistir isso depois? Como é que fica esse cronograma? Tem, sim. Todas as aulas vão ficar disponíveis por sete dias para quem não conseguiu assistir ao vivo. Então, não precisam se preocupar. São dez aulas aí, no mínimo. Então, conteúdo extenso e, eventualmente, não podendo assistir alguma delas ao vivo, a aula vai estar disponível por sete dias na plataforma. Ah, ela respondeu ótimo. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma aula. Ficou dúvida dessa aula? Eu não quero ninguém com dúvida. A gente vai no WhatsApp fazer uma relação de dúvida. Na aula seguinte, a gente começa tirando as dúvidas da aula anterior e termina fazendo um clean check. Tá? Porque a gente vai abordar tudo que vocês acharem necessário. Perfeito. Então, acho que encerramos. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui hoje e pedir aí que vão até o site, deem uma olhada ali nas informações também na plataforma e façam as inscrições até amanhã para aproveitar as condições, tanto do desconto quanto o hands-on que a doutora Andréia está proporcionando. A gente, eu queria fazer um comentário, Dani, porque nós, Tiemes, a gente escuta bastante dos doutores como eu faço para poder melhorar a quantidade de casos, como eu faço para converter esse paciente, como eu faço para conseguir captar esse paciente. Está aí a resposta. Participa desse evento, aprende, consiga a opinião das pessoas que já fazem com sucesso hoje, não percam essa oportunidade, porque depois a gente vê o bom de passar e vai ter que esperar o próximo para aquilo que a doutora Andréia comentou bem no começo. É não se arrepender de ter iniciado antes. A gente está num quarte que está crescendo a quantidade de procura de pacientes dentro do consultório. É o momento da gente tirar dúvida e colocar isso já em prática. Então, não percam a oportunidade mesmo. Senão, o Tiemes vai ficar ouvindo lá de vocês, que vocês não fizeram quando eu tinha que fazer. Deixa eu só falar um detalhezinho. Quando você escanear esse QR Code aqui para inscrição, você vai cair na página da Maio, que é da doutora Ana Maria, que ela faz parte desse projeto. Então, o QR Code vai direcionar para lá para fazer o pagamento. Então, se você entrar lá e tiver escrito Maio, não se assuste, porque esse é o processo mesmo. Mas qualquer dúvida, pode falar com a sua TM. Mas assim, não me manda mensagem depois, me pedindo hands-on depois de amanhã. Não, gente, porque eu não vou poder, tá bom? Então, assim, pode ser... A pessoa vai fechar logo. A pessoa vai fechar esse curso logo. Ninguém vai marcar a boca. Se não, a gente não vai conseguir. Depois, eu não quero que ninguém fique chateado comigo, tá bom? Quando começam as aulas oficiais? Semana que vem, gente! Eu estou numa expectativa. Eu queria começar o grupo WhatsApp agora para começar a tirar as dúvidas. Mas semana que vem, a gente já começa, tá? E aí, a gente vai conversando aí. Quando a turma fechar, a gente vai conversar aí no grupo. E vamos passar todas as informações para vocês. Muito obrigada. Obrigada, então, para todos, por todos pela presença. Contamos com você. Nos vemos no consultório da doutora Andréia para o hands-on. E obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, doutores. Obrigada a todo mundo, tá? Beijo para vocês. Não perde sua oportunidade. Estou esperando vocês, hein? Tem alguém com nomezinho de iPhone perguntando que dia da semana que começa. A gente vai fazer o levantamento e pergunta para o seu TM. Eu não tenho o seu nome que está escrito como iPhone. Então, ou se puder colocar o nome aqui no chat para o seu TM te procurar ou pergunta para ele quando é que vai ficar fechada a turma, tá bom? Doutora Margareth. Obrigada por responder, querida. Ah, é essa louríssima aqui, ó. Oi, Margareth. Agora que eu vi. Tem muitos queridos aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.